A Selic subiu de novo e parece notícia velha, mas é algo que vem acontecendo, galera, sempre que o Copom se reúne. Estamos na décima alta seguida desde os 2% em janeiro de 2021. Agora estamos em uma Selic de 12,75%. Um aumento de 1 ponto percentual na nossa taxa, ou seja, facilmente garantimos um rendimento de mais de 1% ao mês na renda fixa e ainda com liquidez diária. E a previsão é que não pare por aí. Estamos vendo guerra na Ucrânia, super reajuste nos combustíveis que está impactando, né, galera, diretamente no transporte e, consequentemente, tudo que depende dele, lockdown na China, com a volta do Covid por lá. Eu estava vendo no Instagram do Palm Spire, tem vários navios que não conseguem descarregar seus produtos no porto, o que vai acabar aumentando o preço de alguns produtos que a gente importa de lá. Com tudo isso, né, que está acontecendo agora, o Copom não deve, né, parar com a alta de juros até frear a inflação. E no vídeo de hoje, né, eu quero te mostrar alguns investimentos para que você, né, consiga tomar melhores decisões, né, de onde investir o seu dinheiro. Afinal, né, a renda fixa nunca foi tão atrativa. Um efeito negativo, galera, é de uma Selic alta, né, é que o crédito fica mais caro. As empresas, né, param de investir e, em consequência, né, temos mais desemprego, uma economia mais estagnada. Pegar dinheiro, né, emprestado com os bancos, com financiamento e empréstimos, né, nunca foi tão caro, né, fica mais caro, já que todas as taxas são reajustadas assim que a Selic muda. Apesar de tudo que vem acontecendo, né, temos sim muitas opções de investimentos, né, com boas rentabilidades. Eu vou falar de investimentos conhecidos, né, como o Nubank, C6 Bank, Banco Inter, como também de bancos, né, que não são tão conhecidos como o Decoval, Banco Sofisa Direto, BMG, PagBank. Então, como fica, né, a nossa lista hoje? Esses são alguns investimentos que eu encontrei que possuem liquidez diária, com a nova, né, Selic em 12,75%. Então, fica comigo até o fim do vídeo para não perder nenhum deles. E se você ainda não me conhece, né, meu nome é Alex Teixeira e você está no canal Skin The Game. Aqui, né, falamos de finanças e investimentos de uma forma simples e fácil, né, que eu sei que você entende. E se você se interessa, né, por esse conteúdo, por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, né, eu venho trazer vários investimentos e para você, né. E em troca, né, a única coisa que eu te peço é que você deixe seu like aqui embaixo. Isso me ajuda muito e ajuda, né, o YouTube entender que esse é um vídeo bom e mostrar ele para mais pessoas. Primeiro, né, o primeiro investimento é a conta remunerada do Nubank, né, o guardar do Nubank, que tem liquidez diária e rende 100% do CDI. Com a nova taxa, né, Selic, representa um rendimento, gente, de 12,65% ao ano. E em comparação, né, com a poupança, o guardar do Nubank rende todos os dias úteis, diferente, né, da poupança, que só rende, né, a cada aniversário, ou seja, os 30 dias. E esse rendimento, ele também pode ser encontrado, né, no Banco Itaú, no Banco Inter, no Banco Bradesco. Lembrando, né, que todos esses bancos têm incidência do imposto de renda, né, na hora que você for esgatar. E uma simulação, né, caso você aplicasse R$1.000,00 por um ano nesses títulos, descontando, né, o imposto de renda que está, se não me engano, de um ano, é 17,5%, você teria R$1.104,36, algo, né, que vale ressaltar é que todos esses títulos têm garantia do FGC. E que o Banco Itaú, né, e o Banco Bradesco podem te cobrar taxas de manutenção de conta, então é sempre bom ficar atento a isso. O segundo, né, que temos é o CDB do Banco Decoval e o CDB do Banco C6 Bank, rendendo, aí, né, 101% do CDI, que corresponde a uma rentabilidade anual de 12,78%. O CDI do Decoval, né, tem vencimento de dois anos, investimento mínimo de R$1.000,00, possui cobertura do FGC, liquidez diária, vamos comparar também, né, o índice de Basileia e de imobilização. O índice de Basileia mede, né, o quanto o banco possui de patrimônio em relação, né, ao que foi emprestado para os seus clientes, ou seja, quanto maior esse número, melhor, é um índice, né, melhor. O Banco Central, né, exige uma Basileia de, no mínimo, 11%. O Decoval, ele tem uma Basileia de 14%. Já o índice de imobilização significa, né, o quanto do patrimônio do banco está investido em imóveis, veículos, entre outros investimentos, e o Banco Central, ele exige, né, o máximo de 50%. Assim, quanto menor esse índice, melhor. O Decoval, ele tem imobilização, né, de 18%. Voltando ao C6 Bank, o CDB, né, tem vencimento também, né, de dois anos, aplicação mínima de 20 reais, possui garantia do FGC e também tem liquidez diária. Tem uma Basileia de 12% e índice de imobilização de 22,1%. Fazendo a simulação, né, de mil reais investido por um ano, teríamos após, né, esse período, 1.105,41 reais, descontando, né, o imposto de renda. Em terceiro lugar, né, está o Tesouro Selic, e esse, galera, rende 100% da nossa taxa Selic, né. Ele é uma, se não, a opção mais segura para se investir em renda fixa no Brasil, já que você empresta dinheiro, né, para o próprio governo. Assim, né, o título é garantido pelo governo. Entrando no site do Tesouro Direto, você encontra, né, a opção do Tesouro Selic 2027, que rende, né, a Selic, mas uma taxa referencial, né, de 0,2%. Nesse título, temos a incidência do imposto de renda também, que será pago, né, quando você for resgatar o seu dinheiro. E caso você invista, né, mais de 10 mil reais, você terá que pagar a taxa da B3, que de todo o valor, né, que ultrapassar os 10 mil reais. Assim, ele tem, né, um rendimento anual de 12,95%. Caso você, né, invista até 10 mil reais, e se você investir, né, acima desse valor, ele teria um rendimento ali, descontando a taxa da B3 de 12,75% ao ano. Investindo mil reais após um ano, teríamos 1.106,84 reais. Em quarto, né, está a conta remunerada do PicPay e o CDB de liquidez diária, né, do Banco Bari, ambos rendendo aí 105% do CDI. O CDB do Banco Bari, né, ele tem vencimento de 3 anos, investimento mínimo de 50 reais, possui garantia do FGC, tem basileia de 15,6% e índice de mobilização de 9%. Já o PicPay, né, ele não tem um vencimento ali, não possui investimento mínimo e não tem a garantia do FGC. Então, ele não pode, galera, ser usado como reserva de emergência. Investindo, né, mil reais a 105% do CDI, daria 1.109,58 reais. Esses dois últimos bancos, né, eles apresentaram prejuízos nos últimos anos. Em quinto, né, temos quatro opções de investimentos, rendendo aí 110% do CDI. CDBs encontrados, né, no Banco Sofisa Direto, no PagBank, BMG e no Decoval, todos rendendo 13,92% ao ano. O investimento mínimo, né, para o Banco Sofisa e o PagBank é de, pelo menos, né, de apenas um real e vencimento, né, de um ano. O BMG tem investimento mínimo de 50 reais e o Decoval tem investimento mínimo de mil reais. Assim como o BMG, né, tem um vencimento de três anos, todos os quatro têm garantia do FGC e possuem liquidez diária, o que enquadra eles, né, em investimentos para reserva de emergência. Você pode utilizar eles, né, para guardar o seu dinheiro ali como reserva. O Banco Sofisa, ele tem basileia de 14,7% e índice de imobilização de 18%. O PagBank não tem índice de basileia nem de imobilização. O BMG tem basileia de 14%, 14,2% e imobilização de 49%. E, por último, né, o Decoval tem basileia de 14% e imobilização de 18%. Lembrando, né, que o Banco Central exige o mínimo de basileia de 11% e o máximo de imobilização, né, de até 50%. Todos os quatro bancos, né, vêm apresentando lucros, né, crescente nos últimos resultados. E para quem quiser consultar, né, eu vou deixar o link aqui na descrição do Banco Data. É só vocês pesquisarem lá e você vê o teu histórico, né, de todos os bancos. Investindo R$1.000,00, né, em qualquer um desses títulos em um ano, considerando, né, a Selic de 12,75%, teríamos um retorno de R$1.118,28. Vou deixar aqui também, né, outras simulações para vocês, né, caso vocês queiram investir outros valores. Esses valores, galera, todos os valores que eu mostrei para vocês são descontados do imposto de renda, né, a taxa de 17,5%. O link, né, de todos os bancos que eu falei aqui no vídeo, vocês vão encontrar eles aqui na descrição. E se você não viu, né, os CDBs com aquelas rentabilidades altas, né, de 400% da Rico, de 200% do CDI, é porque esses títulos, gente, eles são promocionais, né, são estratégias de marketing e tem carência, né, de apenas 3 meses. Então, não é uma opção viável para investimentos de reserva de emergência. Com todas essas opções, não faz sentido deixar dinheiro parado na conta corrente ou investido na poupança. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você sabe, né, de mais algum título que não foi comentado aqui no vídeo, que possui liquidez diária, né, deixa aqui embaixo nos comentários. Galera, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu gostei, né, aqui embaixo. Meu nome é Alex Teixeira e até o próximo vídeo.